Vamos ver o moçalete. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver para no. Para no, al. Vamos ver. Peron, alto! Isso, isso! Isso, isso, bonito! Isso, peron! Peron, alto! Peron, alto! É, bem! Muito bem, peron! Isso! Peron, alto! Muito bem! Muito bem! Isso! Muito bem, peron! 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 E aí Muito bem. Isso é. Isso é. Muito bem. Muito bem. Isso é. Muito bem. Muito bem. Isso é. Bem. Vale. Já está. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Olha. Veja. Veja. Vamos agora. Voto. 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 vamos já vamos já vamos já vamos já vamos já vamos já agora um fredo e está acabando o trabalho para o pavo já para matar de resbala vamos já e aí e aí vc 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 Pai, vai. Vai um pé. Pai. 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 Isso. Trabajinho corto. Aí. Muito bem, parou. E aí. Muito bem, garoto. Pai.